Deputado João Ananias, PCdoB, o julgamento do Mensalão, como é que só valia? Eu acho que é preciso confiar que o Supremo, o Supremo deverá, e essa é a nossa expectativa, deverá julgar baseado naquilo que deveria ser o norte de todo julgamento, a justiça. Eu acho que há muito exagero, há muito movimento, muita repercussão. Eu acho que é preciso garantir mais seriedade, mais sigilo, até porque está se transformando em uma coisa meio pomposa, que ao meu ver não é recomendável. Até porque você vê em países mais desenvolvidos, a Suprema Corte, por exemplo, dos Estados Unidos, sequer se alguém pode fotografá-la. Aqui está devassado, é uma coisa... Esse julgamento vai ser, ao meu ver, muito parecido com esses Big Brother da vida aí, se não houver muito cuidado, o exagero na propaganda, o exagero na divulgação, que eu acho que isso compromete um pouco o resultado do julgamento. Mas o senhor acha que tem santo nessa história? Como é que... Não, eu não sou juiz, eu não posso estabelecer isso, até porque iniciou-se o julgamento ontem. Sabe, eu acho que deve haver justiça, a justiça será feita, essa é a minha expectativa. Quem merecer paga, tem que pagar, se houver alguém que mereça, vai ter que pagar.